Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Ninja War, tá galera? Então, eu criei uma conta no Serve em 1, né? Pra um vídeo aí que eu vou tá planejando. Eu tinha planejado um outro tipo de vídeo, mas infelizmente não deu. Então eu vou pro meu servidor mesmo, tá galera? Eu vou aqui pra mostrar uma coisa que chegou, galera. Chegou e, cara, tá insano. Insano demais, tá? Tô com novos códigos aqui também, desse jogo, né? Eu vou tá postando mais tarde pra vocês. Mas por enquanto, agora, nesse momento, nesse exato momento, o que eu quero mostrar pra vocês é o poderosíssimo novo personagem que lançou. Que é o Madara UR, galera. Olha aí, chegou o poderosíssimo Madara, galera. Então, ele provavelmente vai vir aí um novo personagem, né? Um novo banner. E, cara, ele já tá insano, mano. Insano. Agora a gente já tem um UR de tipo raio, um UR e dois UR de tipo pedra, né? E um UR de tipo água, né? Então, a gente já tem bastante UR aqui, já. São raros eles, não são tão fáceis de conseguir. Mas a gente tá aqui, né? Tá aqui. Então vamos dar uma lida nas habilidades dele. Falar um pouco sobre, né? Aqui é a aparência dele, ó. Você pode ver aqui. Já dá pra ver as habilidades dele. Ele tá forte pra caramba, né? Tem o pessoal falando sobre ele aqui, ó. Mas ainda não tem, ó. Oi, oi. Brabo. Eu não posso, ó. Porque eu não tenho ele. Mas a gente pode ver comentários, por exemplo, do Hashirama, né? O pessoal já tem ele. Aqui, ó. Trinta comentários, ó. Viu? Já tem aqui bastante coisa dele. É, também a gente pode encontrar do... Do Sasuke? Não. Do Naruto? Também não. A galera não tá falando muito sobre ele, né? Mas é bem raro conseguir eles. Mas a gente já tem aqui o Madara. Então vamos ler aqui sobre as habilidades dele. A primeira habilidade dele é Active Skill. É a habilidade chamada Nito Enbu, né? Madara invoca o Susano. Para fazer dois golpes, né? Dois Slashes. Nos inimigos da frente. Causando um total de 260% de Taijutsu Damage. Causa dano adicional. De 6% do HP máximo do alvo. Ou seja, contra a boss, esse aqui vai ser insano. Ou seja, se o cara tem 1 milhão de vida, ele vai causar 60 mil de dano a mais, entendeu? Então não é tão difícil sem ter tanta vida assim. True Damage. De True Damage. Ou seja, independente da tua defesa, ele vai causar isso. Que é dano verdadeiro. E caso faça um terceiro ataque, é isso? Eu não entendi direito. Ele vai causar um... Um dano a mais? Um terceiro ataque? Que causa 30% do dano? É isso? Não entendi muito bem isso aqui, não. Ah tá. Stealzer é roubar, né? Se eu não me engano. É a Stealzer. Acho que é alguma coisa. Parece que ele vai pegar 30% do dano. Como um HP. É isso? Acho que é isso. Tipo, ele se cura com isso. Creio que seja isso. E ele vai obter o Sharingan. E quando... E ele também causa Burn, né? Mas é que eu não vi ele causar Burn. Mas caso ele cause Burn, Burn, ele vai dar... Vai fazer o alvo perder 20% do HP. Né? Todo round. Né? Por 3 round, né? E é estacável, entendeu? Então estaca esse fogo aí. E não tem limite aqui pelo que aparece. Vamos ver o Susano. O Susano dele aumenta o ataque em 40%. O HP em 20%. E o crítico em 15%. Né? É uma habilidade ativa. Uma passiva, né? A gente tem a outra passiva skill dele. Que é o poder do Susa. O power of Susa. O poder do Susano. Né? Vamos ver aqui sobre como é essa habilidade dele. O ataque normal de Madara muda, né? Para esse poder. Ele muda o ataque normal dele. E o dano aumenta 135%. É um adicional no round. Explique é espírito? Eu não sei. Né? Ele aumenta isso aí. Certo? Tá, ótimo. Ah, que sim. E quando ele ataca um personagem com controle, que tem algum tipo de controle, ele ataca normal. Ele dá mais um ataque normal. Só pode ser usado uma vez por round. E obtei o Mangekyou. Que isso? Agora obteve o Mangekyou usando essa habilidade. Ok. No primeiro foi o Sharinglan. E agora ele obteve o Mangekyou. Certo? O que é isso? Não sei. Vamos descobrir talvez na última habilidade. Mas assim, ele aumenta o ataque dele, né? Ele dá um ataque mais poderoso com o Susano. Provavelmente essa patada aí. Né? E se o aliado que for atingido tiver com controle, ele ataca mais uma vez. É isso mesmo. Agora vamos para Shinragiri. Shinragiri. Ah, tá aqui. O Sharingan e o Mangekyou. Agora a gente vai entender. Quando ele faz uma ação. Que ele possui ou o Sharingan ou o Mangekyou. Ele vai invocar o Shinragiri. E remove as marcas. Né? As marcas de efeito e tal. Tudo de incluir as marcas. E o efeito pode ser usado uma vez a cada quatro rounds. É. Ele tira as marcas, né? Tipo. Se ele tiver marcado com alguma coisa. Tipo. Marca de fogo. Por exemplo. Aqui, ó. Quem tem marca de fogo. Se eu não me engano. O Jiraya tem. Jiraya tem marca aqui. Burning Flame. Aqui, ó. Tá vendo? São essas marcas aqui. Ele tira tudo isso. Né? Agora, o que eu não entendi ainda. Por enquanto. Que a gente só vai ter. Saber isso mesmo. É. Oxe, cadê? É. Quando. Ele chegar. Aí a gente vai ter uma análise mais detalhada dele. Mas por enquanto. Essas são nossas. Nossas primeiras. Impressões sobre ele, cara. Sinceramente, eu não achei tudo isso. Né? Mas eu posso estar errado. Mas realmente. Eu não achei tudo isso. Né? Então. A gente tem que esperar ele chegar. Pra gente ver se realmente. Vai ser o brabo dos brabo. Né? Mas por enquanto. Não vi nada de tão absurdo. O que eu quero ver. É se eu vou continuar gastando. No. Pronto. Se eu vou continuar gastando. Pra pegar. Mais personagem. Né? Isso que eu quero saber. Porque o próximo que vai vir. É o Sasuke. O próximo personagem que vai chegar. Aí é o Sasuke. Tá, galera? No banner. Então eu não sei se eu vou de Sasuke. Ou de Ei. Né? Ou de Haikaki. Então. Acho que vai ser o próximo vídeo aí. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau. Não esquece que eu faço recarga no jogo.